Música Continuamos nas águas de março, raros e amados telespectadores. Boa noite, senhor Aurélio Decker, bem-vindo de novo a Plantar para Crescer. Boa noite, Rafael, meu estimado filho, meu prezado, colega jornalista. Cadê a máscara? A máscara, anteontem, 16ª, a prefeita Fátima escreveu, não precisamos mais usar a máscara em um lugar aberto e tal, por isso estamos sem a máscara. Ainda mais no 16º andar, 18º, 2º acima, edifício Únion, aqui do centro, do nosso querido Heitor Borelli, meu amigo, amigo do Rafael, ele tem um lugar aqui na cidade que não tem muita gente que conhece ainda. Se fizer um restaurante aqui, vai bater o Itália, aquele lá de São Paulo, porque a vista é muito maravilhosa aqui, é espetacular. Inclusive para a Lomba Grande, que é a nossa... Aqui atrás de nós, que é o motivo da nossa conversa. Nosso grande amor. Bom, dando continuidade ao programa da semana passada, nós assistimos para conversar sobre, né, a nossa dupla querida, a Nanta, Alano e a Romina Simonetti, que estão então novamente, né, estão, sempre estiveram, mas agora com um novo propósito do Sítio Pé na Terra. E eu conversando agora há pouco, então, nos bastidores, né, pai, eu queria que tu contasse para os nossos telespectadores que ainda não conhecem o Pé na Terra, ou que lembrem da história daquele cara que chegou com os cabelão, com a caixa de verdura, isso lá nos anos 70, 80, quando o Novo Hamburgo vivia o El Dourado do sapato, e ele veio com essa ideia na época, estamos falando há 40 anos atrás, quando não se tinha esse movimento ambiental, não se falava, não é que não tinha, que não se falava tanto, O Lutzenberg era o homem mais conhecido, né, o Lutzenberg, amigo do Alano, muitas vezes estiveram juntos. Sim, e ele veio, de onde ele tirou isso? Tu, quero ter o testemunho sobre ele. O Alano, assim, vamos lá, o Alano era parecido com um dos Beatles, para não dizer com todos eles, e é um sujeito muito querido, muito amigo de Deus todo mundo, o Alano marcou época, ele era advogado, estava completamente fora do jeito dele, né, Um senhor, assim, que estava no seu escritório trabalhando e tal, ele era uma pessoa de outro planeta, ele não é desse planeta aqui. Bom, aí ele botou na cabeça, então, que ele tinha recurso, ganhou bastante dinheiro mesmo, e ela não esconde isso, ele era um dos diretores da GVD, que era uma das maiores empresas que nós tivemos aqui, no tempo das vacas gordas, que amarrava cachorro com linguiça, eu sempre repito, porque isso não é vergonha, isso foi uma conquista aqui de Novo Hamburgo. Então, o Alano estava com muito recurso e tal, e fez o quê? Ele investiu na terra, ele é um amante da terra, ele gosta da terra, ele veio do interior, quando era criança. Então, o que que ele fez? Vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente de Novo Hamburgo. Comprou um sítio lá em Lomar Grande, enorme, grande, vasto mesmo. E não tinha nada, né? Era uma roça devastada. E a área não tinha árvore. E a área não tinha coisa nenhuma. Então, vamos lá, fazer o quê? Aí, aquela coisa de ele tem, vamos dizer, no DNA, ele tem essa coisa de filantropia, de bondade, de coração mole, de querer ajudar as pessoas. Mesmo, eu sou testemunha ocular disso durante 50 anos. Bom, vamos lá. Aí, ele criou uma cooperativa, reuniu pessoas lá, colonos lá de perto e tal, pessoas que trabalhavam com a terra e disse, nós vamos fazer uma cooperativa. Isso aqui vai ser nosso, não é meu, eu não sou o dono, eu sou o proprietário, juridicamente, legalmente. Mas isso aqui vai ser feito por nós. Aí, eles elegeram lá um presidente, depois uma presidente e tal, e a coisa começou a funcionar. Então, ele começou a inovar, né? Eu fiquei muito impressionado, quando eu fui fazer a minha primeira reportagem lá para o NH, que tinha um canteiro belíssimo, cheio de alface bonita, mas olha o show e o outro, todos os bodegados. Bodegado no sentido da ignorância minha. Por quê? Porque tinha inço, porque tinha grama um pouco, tinha um pouco de palha no chão. E aquele canteiro ralado, que tu pensa assim, vai, isso aqui tem que capinar tudo e deixar bonito. E eu disse, Alano, explica isso aqui, ele disse, não, não, isso não é para deixar bonito, é para deixar assim, porque aqui os bichos vêm comer, eles estão acostumados a comer em tudo. Se tu faz todos os canteiros só de alface, eles vão comer todas as alfaces. Então, aqui tem um canteiro assim, com vinso, que é o canteiro que tem as coisas que eles gostam de comer e tem o nosso, da alface. E eu digo, hum, é, isso é uma inovação. É uma inovação porque os próprios colonos achavam, mas como eu tenho um hectare, agora a metade vai ser só de porcaria. É que porcaria é esse, não é a porcaria. É relativo. O porcaria é que os habitantes ali que moravam ali, os donos daquilo ali, queriam isso e tal. Então, o Alano fez mais. Ele foi atrevido, que ele era. Ele foi morar na França um tempo, ele foi morar na Índia um tempo. Ele saiu atrás para descobrir o que podemos fazer diferente. Porque nós não precisamos inventar água quente. A água quente já foi inventada, nós temos que pegar cor diferente. E quando é que se faz isso? Muito no exterior. E ele foi lá lá. E trouxe, então, inovações, mas principalmente essa coisa do mutirão. Todo mundo reunido, todo mundo falava, todo mundo opinava. E aquilo, então, virou uma família. As pessoas se sentiam donas daquilo, mais donas do que ele. E o Pé na Terra marcou época. Aí ele criou uma coisa que era as assinaturas. Eu era uma assinante, o Rafael era pequenininho, eu era uma assinante. A Ivânia era assinante, a popinha do NH, muito amiga do Alano. Depois a Rose também ficou. E aí, assinante por quê? Porque a gente toda semana ganhava uma cesta que vinha. O Alano tinha, eu acho que era uma Toyota, ele mesmo dirigindo com aqueles cabelões dele. De macacão? De macacão, isso. Todas, as casas todas sujas, os pés todos embarados. Ele vinha dirigindo, ele entregava nas casas. Aquilo era uma coisa maravilhosa. Pra época? Credo, uma inovação. De Novo Hamburgo, tava indo pro caminho. Começa que não entregava nada pra ninguém. Tu quer comprar, fica na filha aqui do nosso supermercado. Aí ele inovou no atendimento. Claro, ele batia na casa e ia entregar. Então, tu recebia verduras fresquinhas, frutas fresquinhas, frutas da época, frutas... Iogurte, pão. Iogurte, mas um iogurte bom, assim, de lamber os beiços. Pão maravilhoso, né? As geleias e coisa que eles inventavam. Então, pé na terra, se criou uma marca. Novo Hamburgo, cidade industrial. Conhecida em todo mundo, porque tinha sapato de Novo Hamburgo e ainda tem, menos. Mas tinha, muito. Sapatos feitos em Novo Hamburgo nas principais lojas europeias e principalmente nos Estados Unidos. Então, Novo Hamburgo, agricultura, fazendo iogurte, leite puro, uma vaca que come só o que presta, que não usa agrotóxico pra fazer a grama explodir. Então, coisas assim que elas, 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 é revolucionário, revolucionarão a forma de ter um sítio pra produzir alimentos pra cidade de Novo Hamburgo. Marcou a época. Tanto é verdade que, imagine hoje, vocês estão vendo o Jornal Nacional. Tinha um anúncio do Bamerindus, na época era um banco fortíssimo, e aí tinha uma série de gente que faz. Tava lá o Alano, gurizão, bonitão, dizendo, olha, o pé na terra é assim, assado e tal, os galera filmando. Olha, ficou cinco minutos, talvez, um comercial enorme. É enorme, no Jornal Nacional, o maior jornal do país. Aquilo marcou muito Novo Hamburgo fora, mas como Novo Hamburgo, os lojistas ligavam os amigos, fabricantes, pô, vocês agora viraram colonos. De novo. É, de novo, de novo. A nossa origem. Isso. Então, o pé na terra é um orgulho pra todos nós. Agora mudou um pouco, o pé na terra agora, o Alano está lá, a Romina está lá, eles são criaturas maravilhosas. Agora, as pessoas podem ir lá, podem ficar lá no fim de semana, podem ir de grupos lá, tem lugar pra se abrigar, lugar pra ser bem recebido. Naquele capricho dele, que é uma coisa inacreditável. São Francisco, que ele tem o mais... Pousado Engenho. A Pousado Engenho é a mais, abre as suas, fina, charmosa, do Rio Grande do Sul, Pousado Engenho em São Chico. Ele tem o mesmo espírito ali, só que ali é mais rústico, é mais simples. Então, quem quer passar o fim de semana, levar um grupo, descansar, alguma da empresa, reunir, pessoal da empresa, pra distensionar um pouco e tal, sítio pé na terra. Aquela cooperativa foi se extinguindo com o tempo, foi diminuindo. E aí, hoje, são os amigos da terra, eles não estão mais dentro da área do pé na terra. Mas tem uma loja no centro. Tem uma loja no centro, aqui embaixo. Eles fazem a feirinha, hoje é dia de feirinha, eles estão aqui. Ontem foi dia... Ah, tá, isso, hoje é sexta, eu esqueço disso. Ou depois dia de feirinha. Sim. E aí, desculpe. Água da lomba. Uhum. Entendeu? Lomba grande. Água da lomba grande. Até isso nós temos. Então, eles, o pé na terra, os amigos da terra continuam vendendo aqueles produtos. E o Alano está, então, explorando agora, explorando, entre aspas, a área do lazer, né? A área da... Porque o pé na terra é um lugar muito querido pra ir lá. Eu morei lá um ano, o Rafael morou lá um ano também. Sim, a Ju... Fizemos uma... A Juliana também. Plantamos o tatu aqui com toda a sua patetice. Tu escreveu na época, o PNH. Fizemos uma... Na roça que tu fez. Na roça, isso. Fizemos uma roça lá de... De milho? De milho. Melancia. É, plantar uma melancia. Credo. Foi um dia... Eu me lembro da chiada. Porque o sinal lá no pé na terra era um problema. Eu tinha que caminhar quase um quilombo... Pra falar na rádio ABC. Pra falar na rádio ABC, né? Na rádio ABC, todas as manhãs, sete e meia, coisa que eu faço até hoje. Então, eu ia lá e pisava, às vezes, na geada. Ó, esconde o barulho. Botava... Crec, 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 crec. Porque teve realmente bastante frio. O Alano até fez menção no programa passado. Isso. Nós tivemos uma sucessão... 35 dias, ele falou. Incrível. Na época, né? Incrível. E isso vem diminuindo, nós falamos sobre aquecimento global. É interessante pontuar essa parte, porque como nós fizemos essa entrevista, então, como ele disse, de uma forma carinhosa, que o pé na terra agora está... Ele está florescendo de uma outra forma, né? Eles plantaram tanta alface, tiveram essa pegada. A cooperativa, então, mudou agora, continua, amigos da terra. Como falávamos, eles estão nas feirinhas também, aqui na frente do... Na rua, na... Vende produtos sem agrotórios. Na prefeitura, né? Eles estão sempre juntos, né? A Fran, o pessoal da cooperativa, que é a mesma. Então, essa mudança, nós pegamos uma parte dessa mudança quando nós moramos lá. Verdade. Então, é por isso também que hoje eu trouxe essa criatura aqui para me ajudar nesse tema, dando continuidade ao assunto da semana passada. Que é que quando o Ananta morou pelo mundo e a cooperativa ficou um tempo sozinha lá. Quando eles saíram, nós pegamos a transição, né? Verdade. Nós pegamos essa transição e ele voltou a morar lá, aí a Romina surgiu com o Ioga, né? Daí eles tiveram... E a Romina agora está mandando lá. Ainda bem. Ainda bem. Ela e a esposa do Mauro, que tem esse formato, então, de hospedagem. E esse é o ponto que eu queria destacar. A pandemia deu um puxão de ordem em todo mundo, né? E todo mundo se voltou muito para dentro. E eu falei isso e eu acho muito bonito que eles estão abrindo o paraíso deles para as pessoas. Então, se desapropriando daquelas imagens magníficas que eles têm lá. Eles poderiam ficar lá fechados, lá, vivendo na vida maravilhosa que eles levam. Seria um egoísmo, não combina com eles. É, exatamente. Eles estão compartilhando isso conosco. E agora que o Ananta é pai, novamente, do Benício, pequenininho, seis anos. Aí a Romina falou no programa passado, essa experiência que nós tivemos, né, pai? Tu teve na tua infância, eu tive na minha infância, os meus filhos estão tendo essa vivência, né, de estar aqui. Tirar leite, limpar a estrebaria. Sentir o inverno, andar na chuva, correr no banhado. Isso é tão importante. E para encerrar o primeiro bloco, nós estamos vendo, e eu falo novamente, na questão do eletrônico, né? As crianças de hoje em dia, cada vez mais no eletrônico. E nós também. E nós também. E nós estamos nos adaptando. Isso é uma coisa que todos nós estamos aprendendo. Por outro lado, nós temos que lembrar que a vida acontece de verdade aqui fora, né? Então, entre um pé na terra e um pé no digital, como a gente pode dizer, né? Vamos chamar o intervalo comercial e já voltamos. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017, resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos, que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito no Vomburgo de ser. O que é? O que é? Chamar a volta? Vortei, amor? Ele é estagiário, né? Já está gravando? Já está gravando. Já está gravando. O sapato velhinho. Falamos agora sobre a FIMEC. A FIMEC, olha aqui. Eu vou em feira 50, pelo amor de Deus. Nessa feira, eu fui no final, eu vim me encontrar com o Dudu lá. Então, ficamos de encontrar às 18 horas, ou 19, acho que 19. Na feira. Entrei lá e estava esperando o Dudu. Aonde vão te encontrar? Na frente do Killing. Tintas Killing. Uma empresa amiga nossa, o Milton Killing, nosso amigo. Fui lá o Dudu, para variar, já estava se atrasando. Aí, fui falar com o Milton Killing. Mestre, e a feira? Ele falou, primeira vez que eu participo de uma feira que está há três minutos terminando e eu estou atendendo o cliente. Como nos velhos tempos. Pá! Ele estava eufórico, ele estava feliz. Ele estava conversando com alguns empresários e todos eles estavam com aquele sorriso assim de orelha a orelha. A feira foi um bairro do sucesso. Nós estamos agora observando, puxa, a nossa cidade, nós passamos dificuldade, desemprego grande, mas estamos reagindo. A coisa está melhorando muito. E o sapato deu uma reagida curiosa agora em janeiro? O sapato deu uma reagida boa. Os chineses não têm várias coisas. Container? Container para mandar para os Estados Unidos. Está faltando. Porque não tem que chegar para mandar chip para automóvel. Já a China faz tudo, né? Eles não tinham container para mandar os ingredientes de vacina, porque eles estão presentes em tudo que é vacina. É uma coisa de pressionar. E a pandemia também dificultou. Os portos trancaram, né? Aquela coisa, né? Uma coisa leva a outra. Isso. Mas agora a China também está vivendo o problema do retorno de vírus. Tomara que não venha para cá de novo para xaropear. Então eles estão passando isso. Nesse ínterim, os lojistas norte-americanos estão começando a comprar mais sapato de nós. O dólar em torno de 5, agora baixou um pouquinho de 5, mas estava acima de 5. É uma cotação especial para quem negocia no exterior. A Bicalçado sempre fala isso, né? Sempre. Aliás, a Bicalçado sempre dizia que quando o dólar estivesse acima de 2, explodia a boca do balão. Não explodia a boca do balão. Isso foi mais para baixo. Eu não fui deixar de mencionar. Isso. Mas a coisa está boa. Estamos crescendo. Verdade, a Bicalçado está eufórica com isso. Acho que a Bicalçado devia se preocupar um pouco. que a China conseguiu dar uma rasteira em nós. Durante 10 anos, a gente vinha comprando os sapatos da China, só que eles eram obrigados a pagar 10 dólares e 22 centavos de dólar por par. Não interessa a marca, não interessa nada, por par. Agora a China disse, não, espera aí. Três empresas chinesas podem mandar para o Brasil, exportar para o Brasil sem pagar essa taxa. E o governo teve que dizer sim. Nós não temos muito cacifo para dizer para a China não. Se eles cortarem um pouquinho de minério de ferro, um pouquinho de soja, nós estamos ralados. Então, é um tomalai da cara. Então, vamos lá. Vamos nos preparar para isso. O sapato chinês vai incomodar um pouco no mercado interno. Compensação, mercado externo, por causa da rapidez, mandado aqui para os Estados Unidos, muito mais rápido. Mandado na China, eles não têm nenhum contêiner para mandar e tal, tal, tal. Então, a cidade está bem. Novo Hamburgo está carecendo de mão de obra. Onde é que estão as costureiras, as pespontadeiras, o pessoal da chanfragem, o pessoal do corte, habilidosos, motricidade fina. Isso. Nós tínhamos uma expertise de mão de obra e agora está faltando. Então, não sei lá. Curioso, porque faltava é muito emprego. A gente sabe disso. É, mas eu acho que o SEBRAE, o SEBRAE, o SENAI, os sindicatos, a Bicalçados, tem que fazer um movimento aí para a formação rápida de mão de obra. Por que não? Ou resgatar, né? A velha guarda. Não, era para trazer os aposentados lá que sabem tudo. Que entendem muito, né? Que fizeram o vale prosperar, como diz na letra do nosso hino. Então, é verdade. O sapato está bem, filho. Tá? E nós vamos sentir... Isso é uma notícia maravilhosa. É muito boa. Porque daí o comércio esquenta, esquenta, que eu digo, gira. E é o dinheiro que vem de fora. Não é o dinheiro que ele ganhou na farmácia, deu para mim, que vendi bergamota para ele e eu vou ali no armazém e o cara do armazém vai na farmácia. O dinheiro onde é que está? Ele fez assim. Isso é um dinheiro que é dólar que vem de fora para cá, para dentro da cidade. Isso é muito bom. E vem aí a loucura para o sapato, né? Vale a pena lembrar. Nós que sempre trabalhamos com a feira. Loucura para o sapato. É aquilo, né? Fica lotada. As mulheres, mas não gostam do sapato. Isso é verdade. Não, não. Vamos lá dar uma olhadinha. Paro, paro e meio. É, talvez. Tem moleque que tem dois paros. É incrível. Não é o meu caso. Eu compro murmurando. Não, dois. Esse que eu sei que ia ser o segundo. Esse ano tudo mudou. Não, capaz. Claro que sim. Eu fui junto. Porque eu sempre vou na loucura para o sapato e compro um paro. Eu levo meio minuto. Eu entro, aquele paro ali tem 42, tem eu quero. Não, é que nós temos vários. Não, por favor. Aquele. E olha que legal agora o gancho, né? Para nós voltar para a agricultura. Porque claro que isso... Interfere. Não, mas interfere. E a feira loucura por sapato. Entrevistamos, falamos com o seu presidente da FENAC e com o Diego. Sim, o Martin Biong. E com o seu Diego Martinez também. O Diego. E eles animadíssimos nas últimas edições falando sobre o pavilhão. O pavilhão, né? É a ala da agricultura familiar. Nossa, que é claro. Incrível. Que nem falaste agora há pouco. Não vamos inventar água quente. Teve até geléia de alho. É, a gente fez a matéria. A Expo Inter faz isso há muito tempo no pavilhão da agricultura familiar. E esse mesmo pessoal, esse pessoal, veio para a feira loucura por sapato. Porque uma coisa está muito ligada na outra, né? Sim. E aí fica bom que para o nosso programa aqui, o Ledeca do sapato e o ano da agricultura, olha que interessante trazer essa oportunidade para os nossos agricultores. Eu acho que sim. Até porque tirando o sapato, que tem oferta de mão de obra agora, está faltando gente para trabalhar. Experimente ir lá em Lomba Grande, bater num sítio lá. Vem cá, eu queria trabalhar. Tem vaga? Tem. Pode pegar a enxada, pode capinar, pode começar. Porque tem vaga, sim. E não, é só nessas áreas de trabalho pesado, né? Que a gente fala. Claro que não. A agroindústria do mel está funcionando. Em tudo. Fizeram a matéria recente, a prefeita fazendo mel envasadinho. Gente que administra, gente que credo. Novo Hamburgo recebeu agora o certificado, a secretária parece que é V, junto do diretor de fomento da agricultura, conseguiram um selo inédito para Novo Hamburgo. Agora, o sítio dos Canários aqui, do pessoal da nossa Lomba Grande, que vende aqui na feirinha, eles conseguiram finalmente o selo, é o SIM que eles chamam, que é a inspeção estadual, a inspeção municipal, porque é curioso isso. O ovo é uma coisa tão simples, mas ele segue uma série de critérios para poder ter ali o rótulo e tal. E antes, os nossos produtores tinham que vender meio que escondido, como a gente fala. Não, não. Não é problema algum. Agora, a olhos da legislação, e vocês empresários, ou a gente sabe como é difícil essa questão de se adequar sempre às exigências que são necessárias. Mas então, eles conseguiram. Então, Novo Hamburgo está apto agora, a Secretaria de Agricultura encaminha quem quer regularizar, então, a criação de ovos. Por sinal, um belo consumidor de ovos, né, Lenin? Eu sou. Hoje nós falávamos no almoço. Oi. Eu, desde a gemada, gemada, credo, eu comia a gemada, quando era guri também só tinha ovo, não tinha muita coisa para comer. Então, eu fazia a gemada e ficava todo macaco. Às vezes, a mãe me pegava pela orelha e me levava na pia para dar um jeito. Porque eu amo comer gemada, eu gosto demais. Eu sei que engorda, eu sei que tudo. Diabetes, é festa para diabetes, vem a gemada, a diabetes é a bota e pala. É, o Ebense. Mas eu até agora não me agressiono nada ainda. Então, eu gosto muito de ovos. Todo dia eu como ovos, ou de manhã ou de meio-dia. Todos os dias. Eu disse, pai, eu como 600 ovos por ano. É verdade. Daqui a pouco eu começo a... Espero que eu estar que nem galo, pelo menos. Não vou usar cocoró, cocó aí. Ainda mais que tu comprou ovo aqui na feirinha, né? Geralmente. Sim, sim. E aí, então, interessante isso. Isso é uma novidade. Foi agora publicado no passado. Eu vi a matéria no site da prefeitura. Os veículos também falaram alguma coisa. Eu também já tinha citado em outros programas. Então, isso é uma conquista para Novo Hamburgo. Porque vender ovos, o preço que as coisas estão, isso é um baita do negócio. A gente já fala tanto sobre galinha feliz e esse sítio dos canários. Galinha criada solta. É, eles têm um produto diferenciado que gera a riqueza que tu falaste agora há pouco. Porque isso é gerado na Nova Grande, né? E esse dinheiro... Coisa nossa aqui. Ele não é só uma troca, né? Ele não está só circulando. Que nem a gente insiste em falar de comprar ovos em mercados de fora, que vem lá de São Paulo ou que venha de outros lugares. A gente fala muito sobre isso. Vamos prestigiar o que é nosso aqui. Vamos prestigiar o comércio local. Se crede aí, não tem nada a ver com a gente. A gente fez uma campanha forte no começo da pandemia, a prefeitura criou o selo, compra o local, várias unidades se mobilizaram de verdade na pandemia. Parece que perdeu um pouco a força agora, né? O mundo começou a voltar ao normal, mas é sempre válido e esse programa existe também por isso, né? Vamos fortalecer essa economia local. Ainda mais agora que tem essa legislação. Inclusive, eles podem vender para fora da cidade e para outros estados, dentro da legislação. Eu só queria registrar isso que é importante na questão do ovo de galinha feliz. O meu querido filho aqui, o meu chato repórter, eu vou muitas vezes comer no mercado. Eu digo que era raro, mas não são tão raros. A gente vai junto. Aí, extrato de tomate, eu pá! E ele, pai, olha onde é que foi feito. Aí eu gosto que já tomou ele meio de rosto, que nem o tomate. Goiás. Geralmente é Goiás. Goiás. De volta. Pega o Fritz e Frida. Aqui, ou do irmão, ou o Antônio e Maria, seja o que for a marca. Compra aqui de perto, da nossa região. Polui menos. Aí. Olha esse tomate, quantos quilômetros ele viajou. Quanto óleo diesel ele queimou. Quando ele poluiu. Não é isso, olha o preço. E, cara, vamos ser um pouco de barista. Isso não faz mal, isso não é crime. Vamos prestigiar aqui para o dinheiro circular aqui entre nós. Ok. Então, o Chatonino daqui, se preparem. Quem convida ele para ir no mercado, já vai se preparando. Ele quer saber de tudo. Com a dor de café, dá onde é que foi feito, pai? Cacequi. Pô, mas não tem lugar mais perto. Não, mas ele é. O açaí, então. Fala agora um pouco de açaí. O açaí. Falávamos hoje bastante sobre isso. O açaí é uma coisa que eu passo por mentiroso. Que eu aprendi com o Rafael. Quando ele me contou, eu disse para ele. Filho, você está falando do meu pai. Olha eu puxar de orelha. Bom. Ele disse assim, pai, o açaí, na verdade, tu sabe, né? Como é que é o açaí. Não. O açaí é um pé grande. Se eu sei, é grande porque tem uns cachos lá em cima. Eu vejo no norte. Eu vi muito na Amazônia. Pá. Não, mas para trás. Não, não. É o seguinte. O nosso açaí aqui no Rio Grande do Sul. Açaí do Rio Grande do Sul. Aonde? Ah, em tal lugar. Da Mata Atlântica. E eu... Sim, mas como? Mas que história é essa? Pai, tu te lembra? Agora é proibido. Te lembra quando nas tendas, quando ia para a praia? O que a gente comprava naqueles vidros? O que era aquilo que todo mundo gosta de comer? Branquinho e conserva. Branquinho e conserva. Palmito? Corta aquilo macio de comentário. O que é o palmito? Aí ele disse. O açaí é o pé de palmito que não foi cortado. É a frutinha do palmito. Não corta o palmito. Ele cresce, cresce, cresce. Fica 30 vezes maior do que o pezinho de palmito que cortava logo, tirava aquilo e consumia. Ou às vezes cortava um pé de 30 anos, né? Sim, também. Para tirar um pedacinho assim, né? Para tirar um pedacinho de nada. Então eles matam a árvore. Mas a fruta, o açaí é um fenômeno mundial, realmente é um fenômeno mundial. Então o açaí que eu gosto, o Paella gosta, todo mundo gosta. Sim, se tornou um alimento. Nós temos no site, nós somos dois patetas. Nós temos no site em Torres. Um dia nós pegamos um saco, meio saco de açaí, há uns 10 anos atrás. É. E saímos a espalhar. Nós temos um mato, por sorte, preservado. Tem 60 metros por 100 metros. É um restinho de mato atlântico. Lá tem 10 figueiras. Eu amo cada uma delas. Não tem nome ainda, mas vou botar o nome em cada uma. Aí espalhamos a semente. Espalhamos a semente. E agora o Rafael já colheu açaí. Então nós vamos... E já estamos fazendo muda e distribuindo e doando e vendendo e trocando. E vamos pegar e preparar para a gente mesmo comer do açaí que nós plantamos. Aí a gente volta à estaca zero que nós estamos falando, né? Quantas pessoas, vocês de casa, sinceramente, vocês sabiam que nós temos açaí em Novo Hamburgo? Existe. Café? Aqui atrás do hotel, na casa do meu amigo Caetano Dresch, faz cachaçinha artesanal. A gente olhou aquele dia, né? Tem um pé de açaí aqui atrás do hotel. No centro de Novo Hamburgo. E o café, o Rafael agora conseguiu a maior. Na casa da namorada, ele conseguiu colher café. Colheram o café, secaram o café na moda meio atoronada. Artesanal. Artesanal. E fizeram a torragem, torraram, moeram e tomaram o café com produção própria. Mas dar café em Novo Hamburgo, café em São Paulo, não. O clima mudou, o mundo não está mais frio. 365 dias por ano, ou metade do ano. Diminuiu, o calor aumentou. Dar café em Novo Hamburgo é só plantar. Dentro do sistema de agrofloresta, que é tão bonito, né? Sim, as florestas estão aí, as florestas protegem. Lá na Praia Azul, te contei que o pé de café está lá, né? A gente passou lá, está lá. Nós procuramos uma outra vez, num sítio que nós tínhamos. E os pés estão enormes. Então, a gente pode e deve produzir um café local. Agora, para encerrar o programa. Até tu vai comigo pagar a conta lá no Pé na Terra, que é entregar os pés de café para a Nanta e para a Romina. Tá, vamos fazer isso. Vamos fazer essa. Através das mudinhas da Sheila. O café protegido do frio. Uma marca de café local. Imagina que legal, Novo Hamburgo, que já teve sapato nas vitrines de todo o planeta Terra. Nós poderíamos exportar café. E, inclusive, a Alemanha exporta café e eles não têm nenhum pé de café, nem no museu. É tudo comprado nosso. É tudo nosso. O Brasil colônia de novo, né? E de outros países, mas aqui especialmente o nosso. Bom, é uma possibilidade, nós já falamos sobre isso. Outra coisa é o açaí. Eu colônia o meu desafio. Perguntem para as pessoas que vocês conhecem. O açaí vem de onde? Também, né? Não é só daqui. Mas a maioria, vamos dizer, quantos por cento? O que é bom estatístico, que não sabe que o açaí pode ser... Aqui, na região, no litoral, a cooperativa... 95% das pessoas ignoram e não acreditam que dá para plantar açaí em Novo Hamburgo para Novo Hamburgo ser uma cidade que produz açaí. Nós podemos ter uma marca nossa. E olha, qualquer esquina tem uma loja de açaí funcionando, né? As pessoas adoram. Raros e amados telespectadores, muito obrigado pela paciência, né, Linho? Obrigado. Até siga na programação da Vale TV aí que novas novidades estão anunciadas. Beijo para todos. Tchau. 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 Tchau.